Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao Estratégia em Choque, eu sou o Marcelo, e vamos dar continuidade nas nossas missões do modo carreira hard, já demos aquela passada perto de Moon, conseguimos bastante ciência, deixa eu dar uma olhada nas missões que eu tenho aqui, a maioria dessas pesquisas aqui, voo acima, são abaixo, mas são longe, isso aqui é melhor eu liberar as peças de aerodinâmica, temos aqui, orbitar Moon, dois turistas em alto G, estudar não, testar o escudo térmico, vou fazer o seguinte, eu vou passar perto de Moon de novo, e vou pegar o restante dos dados da órbita baixa, dessa vez eu não preciso levar o Mr. Gu, que eu já fiz o Mr. Gu da alta e da baixa, vamos pegar aqui a nossa flyby, vamos fazer umas alterações aqui, eu quero orbitar Moon, e eu quero talvez desorbitar passar por Mimos, quero tentar juntar aí o máximo de grana possível nessa viagem, pra gente dar uma acumulada aí, com 250 mil quase, então vamos lá, vamos começar aumentando aqui o nosso delta V, né, vou tirar essas aletas aqui, colocar mais, mais dois tanques desse, quatro tanques, BACC, vamos ver aqui nossas peças, vou tirar mais uma peça, bom, tenho que tirar os dois, dois, Mr. Gu, termômetro, a cápsula, vou manter o, só com ele na órbita baixa, eu provavelmente consigo aí uns, uns 45, 50 de ciência, acredito eu, hum, eu já posso colocar um painel, né, eu não vou transmitir nada, eu não vou transmitir nada, apesar de eu já poder transmitir, deixa eu colocar o Z aqui, deixa eu pensar, vou colocar, hum, não vai adiantar eu colocar o painel solar, porque eu só vou poder colocar um, e eu acho que a eletricidade dá, eu não vou transmitir não, vou só pegar os dados, deixa eu colocar aqui, mudar aqui pra, órbita lunar, salvar, uma peça, né, colocar aqui, vamos levar um Mr. Gu, estou indo só por causa da ciência mesmo, vou dar uma afinada nele, vamos abaixar um pouco, vou colocar ele pra baixo, escondidinho aí, acredito eu que está centralizado, não vai me atrapalhar muito, vou salvar aqui, é, deixa eu ver aqui, vamos colocar um motor aqui, primeiro estágio só o combustível sólido, combustível sólido, depois combustível líquido, por fim, nosso terrier, vou fazer um pequeno cálculo aqui do TWR, a gente tem 1000 de empuxo, certo, são 43 toneladas, vamos sair aí com 2,36 de TWR, é muito, vamos abaixar isso aí pra 1,5, bastante combustível, 65% de empuxo, empuxo total, vou colocar aqui, 65%, não, vamos sair com 1,7, 73%, 60%, beleza, acho que está configuradinho, o paraquedas já está certo, não terei nada, só salvei por cima, vamos salvar e lançar, ativar aqui, aceleração já vou deixar no máximo, ativar o nosso SAE, vamos lá, viagem para a órbita em Moon, em 3, 2, 1... vamos ver aqui como está a órbita, Beleza, tá bom ainda, tá tranquilo, vou manter essa aceleração aqui, opa, vou fazer aqui muita pressão. Ah, não deu tempo, caramba! Tá bom, vou manter aqui nessa... subir ali o nosso apostro até uns... até uns 100, tá bom, caramba, perdi de fazer um... uma leitura de pressão, tá beleza, até pra próxima. Vou só completar a nossa órbita ali, só pô no Prograde aqui, não precisa fazer manobra nem nada, chegar aí uns 15 segundos mais ou menos, a gente inicia a aceleração, vai entrar em órbita, tá bom. Já estamos em órbita, vamos ver a posição que a lua tá... ok, vou colocar ela como alvo, pequena inclinação, mas não tem problema, vamos pegar esse encontro mais ou menos aqui, 45 graus, 90 graus, desculpa, vou fazer um encontro perpendicular, vamos acelerar aqui. Vou falar a verdade, não precisa nem de adicionar manobra, só ir até lá mesmo, dá pra fazer no olho mesmo isso aqui, não precisa sempre usar os nó de manobra não viu, é, os nó de manobra é mais pra fazer encontro com outra nave, entendeu, é uma coisa mais precisa assim, aqui provavelmente já é o suficiente já, só precisa estar no nosso nó de progressão, olha aí, a gente vai estar acelerando, indo em direção à lua, pra fazer essa trajetória aqui ó, e encontrar com ela mais ou menos por aqui ó, acelerar, gastar esse restinho do combustível, próximo estágio, olha lá, falei, falei mais ou menos aqui seria o encontro, né, vamos ver se foi isso mesmo, vamos ver se eu acertei, é, tô indo mais na frente, mais ou menos aqui, a órbita baixa, bom, pra gente alterar aqui o nosso periastro em relação a Mu, a gente pode fazer, é, pra você acertar um ângulo que você, ou uma posição que você queira chegar no outro, no outro astro, né, é, o melhor lugar que você é, quanto mais longe você fizer, melhor, menor vai ser o seu gasto de delta V, pra conseguir, pra conseguir efetuar essa, esse encontro da maneira que você quiser aí, entendeu, como aqui, a gente tá, tá bem longe ainda, tá, qualquer alteração de, em qualquer um dos lados que a gente fizer aqui, é, vai alterar muito a nossa chegada lá na lua, deixa eu dar mais uma aceleradinha só pra ver, é, tá vendo, ó lá, tá diminuindo, tá vendo, ó, um toquinho só, foi pra 203. eu quero baixar isso aqui pra 30km, aí 28 tá bom, pra eu fazer todos os experimentos e orbitar a Mu, e vamos ver se dá pra passar por mimos, né, vamos ver, eu gastei muito combustível na saída, porque eu não consegui, é, segurar, né, o foguete, ele deitou muito na atmosfera, perdi um pouquinho de combustível lá, mas vamos ver o que dá pra fazer, acelerar o tempo aqui, entramos na influência gravitacional de Mu, quando chegar ali nos, perto dos 30, quilômetros ali, ó, faço os experimentos, vamos lá, vamos ver se aqui já é alta baixa, já, perto de Mu, beleza, vou gravar aqui os dados, deixa eu pinar aqui, barômetro, pinar o termômetro, e pinar a cabine, vou fazer, gravar os dados de temperatura, vamos gravar, observar os materiais, 45 de ciência, vamos fazer o relatório de tripulação, tranquilo, vamos preparar pra orbitar a Mu, aqui, não precisa fazer manobra também, só você colocar no nó retrógrado, tá, e quando chegar no periastro, acelera, tá bom, acelerar, estamos orbitando, já tá completa a missão, estamos orbitando o mundo, vamos ver se apareceu alguma missão lá, aqui, tá, centro espacial, vamos tentar capacidade de encontro, estacionar duas naves perto, uma da outra, em volta de Kerbin, o que poderia dar errado, realmente, o que poderia dar errado, vamos pegar essa aqui, explorar Kerbin, 300 mil, aproveitar que tá aqui esses 300 mil, o que eu vou fazer, como eu já tô lá na órbita, eu vou pesquisar aqui, pra eu poder sair, pra fazer relatório AEV, e aí eu posso recolher os experimentos, pra fazer outros, e pelo menos na reentrada, se eu perder algum equipamento, eu não perco a minha ciência, então vamos atualizar aqui, voltar lá, tinha pinado aqui, perdi tudo né, vamos lá, fechar as portas, pinar aqui, barômetro, termômetro, cabine, eu tô subindo de novo, agora eu posso sair pra pegar os experimentos, dados, provavelmente quando eu sair, a nave vai começar a girar, pode ser até que eu escape, vamos ver, olha aí, beleza, não escapou, vamos coletar os dados, coletar os dados, coletar os dados, e aí a gente pode reiniciar o relatório de tripulação, vou entrar de novo, vou pegar o controle aqui da nave, e vamos fazer um relatório aí, mais 14.4, coletar os dados, e armazenar os dados, que aí a gente pode reiniciar o relatório de tripulação, vou entrar de novo, vou pegar o controle aqui da nave, quando fica assim ó, você tem duas opções, você pode ativar o piloto automático para ele centralizar a nave de novo, tá, para ele fazer a nave, só que vai gastar eletricidade, tá, ou você pode só dar um toquinho no time warp e voltar, olha lá, pronto. Vamos ver aqui como é que ficou, tenho 108 de combustível, olha, a órbita de mimos, ela tá favorável, ela tá bem favorável inclusive para a gente encontrar com mimos mais ou menos por aqui, deixa eu fazer uma manobra no periastro aqui, e aí 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 fazer essa manobra, eu vou poder recolher ciência também da órbita alta de MIMUS, talvez a gente tente orbitar e voltar para a Kerbin, é possível, é possível, vamos lá, falta um minuto, a manobra está logo na minha frente, ir aqui em direção à manobra, o SA é desligado, opa, vamos dar só uma queimadinha só para ver quanto tempo vai ser de queima, 1 minuto 16, tudo isso, vamos acelerar mais ou menos aí nos 40 segundos, e vamos ver no que dá. Por enquanto está tranquilo, vamos agora acelerar devagarzinho, é só até pegar o encontro lá, não precisa seguir sempre exatamente a manobra não tá, se você for seguir lá a manobra onde ela foi parar lá agora, vai ficar perdendo tempo, a gente gastou umas 25 unidades aí, então tá beleza, ainda tem bastante combustível, dá para fazer muita coisa, vamos ver se eu tenho algum dado para recolher depois que eu sair daqui da órbita da Lua, vamos ver se tem alguma coisa para pegar aqui, a área de temperatura, olha os dados de pressão, não tinha, vamos ver se tem relatório de circulação, não tem, mas com certeza tem, vai ver, vou colocar aqui para a câmera livre, eu já saio com ele, faço o AIV, eita, beleza, doido para bugar, vou coletar os dados aqui do barômetro, vou fazer o AIV, vou fazer o AIV, mais 7.2 de ciência, coletar os dados e armazenar, aquela aceleradinha no tempo, ok, perdemos o encontro com o MIMOS, não tem problema, só a gente acertar aqui, é uma questão de altura né, o encontro aqui ó, então o que eu tenho que fazer, eu tenho que acelerar no normal, tem que acelerar aqui no normal, para subir a órbita, causar esse encontro aí, como a gente vai estar indo mais devagar, quando chegar aqui a gente vai estar muito lento, você vai estar no limite da gravidade de Kirby provavelmente aqui, se eu diminuir a minha velocidade, eu vou fazer com que eu chegue mais rápido até aqui, entendeu? Terminou a velocidade, olha lá, caindo, tá dizendo que eu vou me encontrar com 1, deixa eu acelerar no antinormal aqui, segurar a nossa carga elétrica aí, porque a gente não veio preparado para ficar fazendo tanta manobra assim não, vamos deixar o MIMOS passar por trás, vai ser bem demorado isso, 3 dias, chegar aqui a gente vai estar quase parando, 11 dias, chegamos no nosso aquastro, bom, como o MIMOS estava passando depois da gente, não era isso? Vamos fazer para o radial de fora, para abrir essa órbita para cá, opa, estou afastando, para afastar, vou no progressão, vamos ver, chega que não consegue encostar mais, aí, beleza, só até dar o encontro ali, vamos MIMOS, chegando, só até a gravidade aí, acelerar um pouco só para garantir, praticamente, vamos passar e já vai estar pronto para voltar para a Kerb, mas eu quero já aproveitar que estou aqui, já quero orbitar, também, já pegar mais dinheiro de orbitar, fazer os experimentos científicos da órbita alta e da órbita baixa, tem 72 unidades ainda de combustível, tranquilo, vamos voltar cheio de ciência, vamos lá, uns pegos aí pela gravidade, de MIMOS, que é bem baixa, tem que estar bem devagar para a MIMOS conseguir puxar a gente, olha lá, bolinha de sorvete, vamos lá, eu não vou pegar o Mr. Eagle aqui, porque o da órbita baixa vale mais pontos, então só vou fazer o relatório aqui, gravar a temperatura, gravar os dados de pressão, fazer o relatório aí e ver, não escapa não, doidinho para escapar, doidinho para escapar, relatório aí ver, coletar os dados, armazenar, entrar aqui de novo, chegar no periastro aqui, a gente acelera no nó de retrocesso, para entrar em órbita, vai gastar quase nada de combustível para entrar na órbita, gaste um pouquinho mais só para alcançar lá a órbita baixa né, acelerar, vou pegar aqui a órbita baixa, vou passar raspando lá em mimos, depois já estilingar para a Kerbin, depois já estilingar para a Kerbin, e 17 está bom, se eu não me engano a órbita baixa, a órbita baixa, são 10 km acima do ponto mais alto do planeta, que a gente está orbitando, eu acho que é alguma coisa assim, não tenho certeza, só acelerar o tempo, se tivesse mais umas 50 unidades, eu arriscaria um pouso, mas com 53 unidades, não dá para pousar, e depois dá para pousar, mas eu não vou conseguir sair de mim mimos, e aí vou ficar com o Gebedaya preso aí, pelo menos até eu conseguir vir resgatar ele, então não vale a pena, aqui já deu, vou fazer um estrigo, vou fazer um estrigo, 24 de ciência, temperatura, pressão, tripulação, tripulação, aí ver, nossa, muita ciência, vou estar com muita ciência mesmo, coletar os dados, e armazenar todos, agora, chegou a hora de fazer a manobra da volta, vamos ver se a gente consegue aprontar aqui, vamos ver se a gente consegue aprontar aqui, 300, 300 de delta V, eu gastei 25 unidades, de oxidante, então eu tenho mais ou menos aí 600, pelo menos 600 de delta V eu tenho, para fazer essa manobra de volta, com certeza, e como nem sempre é necessário, né, fazer o cálculo aí do delta V, vamos ver, acelerar aqui, 2 milhões, já está quase nada, eita, a lua me atrapalhando aí ó, se eu tivesse precisando fazer isso eu não ia conseguir, 700, pode ver que eu estou acelerando aqui no, no radial de fora, eu não estou diminuindo nem aumentando a velocidade, eu estou, indo em direção a parte, vamos ver se estou pegando aqui inclusive na, ó, tá vendo, eu vou, sair em linha reta daqui para cá ó, eu não estou mexendo no, no meu, na minha progressão nem no, no, no retrógrado, estou só no radial de fora aqui ó, estou acelerando para, olha o radial de dentro, desculpa, estou acelerando para dentro da órbita, para você que estava afastando a câmera, estava mexendo na, perdi aqui ó, perdi aqui ó, eita, pera aí, nossa voltei tudo isso, aí beleza, 55, é muito baixo, vamos passar 70, que aí chegando lá eu, desacelero de novo, já estamos há 28 dias já nessa missão, pronto, só ir para a manobra, é, pronto, só ir para a manobra, uma queima baixa, da para queimar, uns 10 segundos, dez não, queimar até no zero mesmo, sem problema não, é muito rápido, A gente queima até chegar no delta D que precisa, e agora a gente vê a diferença, acerto agora com 75, nem vai precisar alterar nada, deu certinho, e por último, vamos ver se a gente consegue mais algum dado aqui, vamos sair aqui, ver se a gente ainda consegue alguma coisa da órbita baixa, ainda consegui ainda, ah não, esse eu já tinha, mantendo, tem problema? Agora é só esperar chegar perto de Kirby, vocês viram que foi tranquilo, subi, usei poucas vezes aí os nó de manobra, consegui ainda utilizar bem o delta D, veio aqui um tanque daquele, para fazer esse tanque 400, como é que é o nome do tanque? É o FLT 400, com esse motor aqui, se eu não me engano tem pelo menos acho que 2200 de delta D, dá para fazer muita coisa coisa com um tanque desse e um terrier aqui no sistema de Kirby, vai fazer muita coisa, saindo, 9 dias até o apoastro, e depois mais 22 dias até o periastro, chegamos no periastro, de novo, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para fazer aqui, não, bom, antes de sair para fazer o relatório aqui, deixa eu virar aqui no retrógrado, e acelerar quando chegar no, para diminuir essa velocidade aí, muito rápido perto de Kirby, faltou um minuto com o periastro, ah, perdi de novo ó, caramba, acontece, nossa, meu periastro, vixi, aconteceu alguma coisa que eu não prestei atenção, mas não era para eu estar, era para eu ter passado a 75 km de altura, bom, eu estou com todos os dados do, explodiu eu não vou, eu estou com todos os dados guardados já, eu só posso perder talvez o Mr. Goo, mas saiu de menos, mas não era para ter acontecido isso, eu estava passando a 75 de altura, não entendi, bom, não tem problema, eu só ia diminuir a minha altura mesmo, ia dar mais uma volta para descer, mas dá para fazer de uma vez, mas o escudo ablativo vai que vai, né, nessa velocidade aqui, vamos ver, 0.4, tá, está consumindo, tá tranquilo, explodiu não explode não, é, eu tenho dados aqui, né, talvez eu possa perder, 45 de ciência aqui, se eu não me engano, mais 25 do Mr. Goo, caindo, indo abaixo de 2 mil metros por segundo aí, já está tranquilo, estamos, estamos bem, bem seguros, está tranquilo, 53 dias de missão, estamos com muita ciência, muita ciência mesmo, acelerar o tempo já, que está tranquilo já, caindo aí, calmo e tranquilamente, né, pousar, voltar aqui o mais rápido possível para evitar que ele tombe de lado aí, talvez eu perdo, ae, queria arriscar, perdeu ciência e a júnior, vamos ver quanto deu, 287 de ciência, that's really impressive, wow, wow, just, wow, bravo, wow, Muita ciência. GB Daia, agora é nível 2, muito bom, 289, a gente já gastou 150, se não tivesse, mas também se eu não tivesse gasto 150 mil, eu não teria pego tanta ciência, porque eu pude sair para renovar os experimentos, né, por isso que deu tanta ciência assim. Vamos gastar essa ciência, vamos lá, aerodinâmica, né, o intuito dessa missão, construção, vou ter que pegar, não tem jeito, dá para fazer mais dois ainda, controle de voo avançado, aterrissagem, acho que é aterrissagem, eu já tenho as rodinhas decentes, e por último, aqui eu já posso começar a fazer os drones já, pegar, mas ainda tenho pouca peça, né, acoplagem, miniaturização, né, deixa eu ver, tanques de combustível maior, ou foguetes maiores, sistema de propulsão, já para já começar a pensar nas aterrissagens, né, nos pousos, né, aterrissagem é só na terra, a munissagem, aterrissagem imune, construção avançada, já posso fazer os fairings, né, agora eu estou em dúvida, é que tudo aqui, são peças que eu preciso de, de limite de peça para construção, né, até o momento eu só tenho 30 peças para construção, de limite, então não adianta muito, eu queria ficar liberando muita peça, vamos ver, talvez, se eu liberar isso aqui, aí eu vou ter o kickback, né, dois kickback já é mais forte do que quatro BACC, o problema é o controle, né, dos kickback, mas aí são quatro peças a menos, tá, vamos liberar combustível sólido aí, melhor, bom, acho que por esse episódio, tá bom, né, consigo bastante ciência, o restante agora, vou deixar para o próximo, é isso aí pessoal, se você curtiu, não esquece de deixar aquele like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino, para ativar as notificações, e compartilhe nas suas redes sociais, aquele abraço, e até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo,